A rede estadual do CINE disponibiliza cerca de mil vagas. Existem áreas que não foram preenchidas que chegam a 20 vagas disponíveis. Então, o que mais tem vagas disponível normalmente são os empregos voltados para a área de produção, auxiliar de produção ou mesmo ajudante de carga e descarga, tudo voltado para indústrias, seja de alimentos, seja da área que for. É onde a gente tem a maior quantidade de empregos disponíveis. Existem apenas alguns critérios específicos para aqueles profissionais que desejam procurar o CINE com o objetivo de preencher as vagas citadas por Keila. Então, assim, não tem exigência de experiência comprovada em carteira, sexo é masculino. A coordenadora acredita que o não preenchimento dessas vagas está atribuído muitas vezes à falta de conhecimento das pessoas em se tratando de ofertas de trabalho. As pessoas, quando vêm no CINE, elas vêm mesmo buscando uma colocação, uma oportunidade para ingressar no mercado de trabalho. Muitas vezes, falta de conhecimento das oportunidades. Esse papel que vocês fazem de vir, de buscar essa informação e divulgar é muito importante. Ajuda a gente muito. Em Linhares, a semana abriu com 150 vagas. Entre elas estão garçom, caixa de loja, farmacêutico, motoboy, pintor de automóveis, porteiros, dentre outras. Hoje nós temos disponíveis mais de 150 vagas. Então, se você está interessado em voltar para o mercado de trabalho, procura o CINE, traz seus documentos pessoais, inclusive a carteira de trabalho, o número do PIS, e a gente vai estar verificando se existe vaga disponível no seu perfil. O CINE de Linhares está situado na Avenida Governador Lindenberg, no centro da cidade. O telefone de contato é o 3372-2131. Além da carteira de trabalho já citada, o interessado deve estar com os documentos pessoais e o currículo em mãos.